Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Natasha. Vamos esperar aqui o Galo entrar, o Paulo. Bom dia, Phil. Ou já é boa tarde, né? Bom dia, Pouca. Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje com o Galo, o Paulo Lima, o porta-voz dos entregadores antifascistas. Vamos aguardar um pouquinho aí até ele se juntar aqui a nós. Se vocês já tiverem alguma pergunta, pessoal, quiserem ir mandando aí no chat aqui. Dá um salve aqui no chat e manda aí algum comentário pra gente. Tchau. Tchau, tchau. Vocês me escutam, pessoal? Dá um salve aí. Dá um salve aí. Dá um salve aí. Boa tarde, Marla, ou bom dia, pessoal. Não sei qual é que é que fala agora. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Will. Boa tarde, Cris. Obrigado, Pocah, pela pergunta. Já está anotado aqui. Alguém aí no chat já trabalhou com entrega? Boa tarde, Maiten. Boa tarde, Hugo. E aí, pessoal? Alguém aí já trabalhou com entrega? Parece que o Paulo já chegou aí, já convidei ele aqui para entrar na conversa. Opa. Opa, salve, salve. Beleza. Senhor, senhor Paulo, galo de luta, muito bem-vindo aí. E aí? Agradeço muito você tomar esse tempo aí para trocar uma ideia aqui com a gente da Opsom. Tá bom. Obrigado. Eu não vou te apresentar, não vou ter essa ousadia, não. Na verdade, eu queria pedir para você se apresentar. Ah, quem que é? Quem que é o Paulo? Quem que é o galo de luta? Conta um pouco para a gente, você. Bom, sou morador de São Paulo, da Zona Oeste. Moro aqui na região do Butantã, aqui, aqui perto do shopping Raposo Tavares, no quilômetro 15 da Raposo. Sou entregador, hoje por aplicativo, trabalho como motoboy desde 2012. De 2012 a 2015, eu trabalhei como motoboy no regime CLT. Sofri alguns acidentes naquela época, decidi parar. Em 2017, minha filha nasceu, eu não tinha muitas opções e aí resolvi tirar uma moto na concessionária e ir para trás de trabalho de motoboy novamente. E quando eu fui atrás de trabalho novamente, só tinha aplicativo. Eu acabei me cadastrando no aplicativo e acabei vendo como que esses aplicativos são injustos, são carniceiros, né? E aí acabei iniciando esse processo de luta aqui e hoje eu estou aqui, trocando ideia com vocês. Muito bom. Eu achei interessante que você falou, né, que você parou primeiro, sofreu uns acidentes, você era CLTista. E hoje em dia a gente vê muita gente defendendo esse modelo aí. O pessoal fala de uberização, de trabalho por aplicativo, empreendedorismo. E a gente vê, assim, fala, se você não quer, não vai. Como se fosse uma escolha. A gente tem escolha mesmo? Como é que é essa parada? Bom, é só a gente olhar... Não precisa olhar só para o aplicativo para entender se a gente tem escolha, entendeu, mano? A gente não tem escolha em nada, mano. As pessoas falam assim, ah, Galo, não está bom, sai fora. É a mesma coisa você analisar suas dívidas, mano. Você está cheio de dívida aí. As dívidas não estão boas, sai fora, mano. Entendeu? Você assumiu uma prestação de uma casa aí. Está difícil pagar a prestação da sua casa, do seu apartamento? Sai fora. Está difícil pagar a prestação do seu carro? Sai fora. Está difícil pagar o seu aluguel? Sai fora. Está difícil pagar a sua água, a sua luz? Sai fora, meu. Está difícil pagar o celular novo que você comprou? Vai ser difícil pagar agora esse Playstation 5 aí que seu filho deve estar enchendo seu saco para te pedir? Sai fora da dívida, mano. A gente, o ser humano acha que ele tem muito poder de escolha nos dias de hoje e ele não tem, mano. A gente é induzido a tudo, mano. A gente é induzido, mano. Pelo rádio, jornal, revista e outdoor, igual a música fala. A gente é induzido a todo momento. Eu fui induzido. Você está desesperado. Você está desesperado. Eu precisava de uma solução rápida, porque minha filha tinha nascido. Eu não podia ficar ali mais vivendo na informalidade. Eu precisava de um trampo rápido, um trampo sério. Quando você tem um filho, você precisa de um trampo registrado. Você precisa ter um garantido ali para poder voltar para casa tranquilo e falar Ah, não. Está difícil, mas no final do mês vai cair aquele lá e eu resolvo tudo, entendeu? E eu tinha, mano. Então qual que é a opção que eu tinha, mano? A opção que eu tinha era essa daí, mano. Entendeu? Ou então eu posso ser clichê aqui, classicão, como a vida pede. A outra opção que eu tinha era vender droga aqui na minha quebrada também, entendeu? Estava fácil, era só chegar ali e pedir. Entendeu? Só que eu queria uma garantia de vida, mano. Queria poder chegar no final do mês e ter o meu salário garantido. No final do ano ter minhas férias, meu 13º. Igual todo trabalhador, todo pai, toda mãe que é, mano, para poder dar uma segurança para o seu filho, entendeu? Juntar com a sua esposa no final do mês e falar assim, ó. E aí, você ganha quanto? Ganha um mil e pouquinho. E vocês? Ganha mais mil e pouquinho. Bom, vamos juntar aí. Vamos tirar um apartamento aí que nós sabemos que nós temos se garantido no final do mês aí para nós pagar essa prestaçãozinha aí desse apartamento. Vamos lá. Entendeu? Mas não é a realidade, mano. Realidade. Minha esposa, quando eu conheci ela também, ela era precarizada para caramba. Eu trabalhava de telemarketing. Hoje ela está desempregada. Entendeu? Então, olha como é que é a vida. Dois pais. Um pai e uma mãe precarizados, querendo cuidar do filho nesse mundo louco aí, mano. E não é opção não, mano. As pessoas acham que elas têm muita opção aí, que elas que fazem as escolhas delas. Nos dias de hoje, ninguém está fazendo muita escolha, né? É isso aí. E você falou que antes você era selitista. Que você trabalhava com entrega, mas era CLT. Então, piorou, né? É, piorou, claro. Já não era bom, né? Já não era bom. A realidade é que a CLT já não é um mil maravilhas, né? Já não é aquela coisa maravilhosa. Mas eu queria que a minha luta fosse para melhorar a CLT, não para recuperar a CLT, né? Porque a CLT já tem direitos garantidos ali, lutas conquistadas ali, que a gente precisava melhorar ela, né? Não recuperar ela. Mas falar também que era mil maravilhas, a CLT não era, entendeu? Só que aí passou de uma coisa que não era boa para uma coisa horrível, né? É isso aí. E como é que é mobilizar a galera nesse momento? A gente vê o país super dividido. Eu lembro quando teve a primeira greve, o primeiro break. Teve um pessoal na internet que era contra. Então, como é que é, assim, hoje em dia, saiu esse documentário aí do dilema, das redes sociais, no Netflix? Falando dessa coisa, todo mundo do ódio, da divisão, de não conseguir se entender e só reforçar essa situação. Como é que está, tipo, mobilizar a galera para lutar por direitos nesse contexto? Você sabe que esse documentário aí, ele mexeu comigo, né, mano? Ele abriu um horizonte para mim, assim, na coisa assim. Eu já tinha uma percepção de que eu estava fazendo algo que estava esbarrando em outra coisa, assim. Que eu não ia conseguir parar de esbarrar nisso. E a luta não ia funcionar enquanto eu não parasse de esbarrar nisso, entendeu? E aí esse documentário veio e certificou essa ideia para mim. Falou, ó, mano, é isso aqui mesmo. Não adianta, entendeu? Essa, a grande realidade, mano, é que fazer uma luta... Quem é de esquerda, quem está querendo fazer luta pró-trabalhador, quem está pensando, quem não é amigo do capital, sabe? Quem é crítico ao capital, não vai conseguir fazer nada na internet, não, mano. Vai conseguir fazer muita pouca coisa, assim, é uma fumaça, tá ligado? A verdade é que essa luta que a gente quer travar, ela vai ter que ser travada na rua. A gente vai ter que voltar para a rua, mano. Para olho a olho, corpo a corpo. Logicamente que a pandemia, ela dificulta isso nesse momento. Mas a gente vai ter que fazer isso, mano. Vai ter que cair para dentro das favelas, dentro das periferias, dentro dos morros, dentro dos alagados, dentro dos lugares onde a gente precisa estar para poder se conectar com as pessoas, olho no olho. Porque no mundo real, a mentira, ela não sobrevive por muito tempo, entendeu? No mundo real é aquela velha história, a mentira tem perna curta. Agora, aqui na internet, a mentira vai longe, mano. Aqui na internet, a mentira vai longe, entendeu? Então, tem sido difícil, mano, organizar tudo isso por WhatsApp, mano. Nossa senhora, mano. Tentar organizar isso pelo WhatsApp, você esbarra em cada coisa, mano. Companheiro seu que começa a mudar a coisa e aí você não sabe por que a coisa mudou. Gente que acha que você é financiado pelo PT. Outro entregador que acha que você é um ator contratado pelo The Intercept para introduzir ideias comunistas nas mortas, sabe? E você tem que ficar esbarrando nessas coisas que não vai. Ou seja, hoje, eu sou um cara... Por exemplo, aqui, nós estamos aqui fazendo essa live aqui. Você acha mesmo que quem precisa escutar essas ideias que eu falo sobre união da classe trabalhadora, sabe? Sobre autoestima para o trabalhador, consegue chegar aqui com facilidade? Não chega, mano. Ele para no meme, ele para no clipe de funk, ele para no episódio da novela com o PD, ele para na fake news e acaba... Para no vídeo engraçadinho do cachorro dançando e acaba não chegando aqui porque o algoritmo sabe muito bem colocar cada grupo na sua casinha, cada coisa na sua casinha, sabe controlar muito bem a coisa. O algoritmo é foda, mano. O algoritmo, ele vai... Não tem controle. Nós, nós que já temos um pouquinho mais de consciência, um pouco mais para frente, que conseguem enxergar um pouquinho mais de camada, ainda conseguem dar uma escapada do algoritmo, mas mesmo assim ainda é pego pelo algoritmo. Todo mundo aqui vai ser pego pelo algoritmo. Igual aqui mesmo, nós estamos trabalhando de graça. Aqui nós estamos trabalhando de graça. Daqui a pouco alguém coloca uma... Daqui a pouco você está no seu Instagram, daqui a pouco a pessoa sai do Instagram, vai entrar num comercial no YouTube para ver uma live que eu faço. Antes você vai ter que assistir um comercial do iFood. Louco isso. É isso aí. O iFood vem ainda em cima e ainda faz mais em cima. Faz mais em cima. Mais em cima da luta. Por quê? Porque a internet, mano, é uma ferramenta bacana. Só que é aquilo que o Dilema nas Redes falou mesmo. É uma ferramenta que está utilizando a gente. Não é a gente que está utilizando essa ferramenta. A gente acha que está utilizando essa ferramenta, mas na verdade é essa ferramenta que está utilizando a gente. Entendeu? Então a gente precisa repensar o modo de uso, porque é como se a gente fosse um bicho terrestre e estivesse lutando contra um bicho aquático na água. Entendeu? Então os caras da direita, esse pessoal que se utiliza de fake news à vontade, eles estão no território deles, mano. A internet é propícia para eles, mano. Eles contratam mil robôs para contar as mentiras que eles querem contar. Nós, só nós aqui, não conseguem ficar criando fake news, mano. Nós queremos ir pelo caminho da verdade. Pelo caminho da verdade, acaba morrendo afogado na internet, mano. Nesse mundo de rede social, quem quer ir pelo caminho da verdade acaba morrendo afogado. Essa é a grande verdade. Não tem discurso bonito que vai bater uma madeira de piroca na internet. Essa é a realidade. E por muito tempo a gente sempre achou que as condições materiais do trabalhador, ter mais dinheiro, poder ir antes para casa, ter segurança, ter uma vida digna. A gente sempre achou que isso aí ganhava de qualquer discurso de ódio, de discurso conservador. Como é que é agora? Porque eu vejo esse esforço que vocês estão fazendo de mobilizar e falar, cara, isso aqui não é um empreendedorismo, isso aqui é um esquema precarizado e tal, mas a galera concorda? Tipo, reconhece essa situação? Ou como é que é? Como é que tá pra... Tem assim, tem um meio de campo? Mano, o Maquiavel tem uma frase... Pra se entender? O Maquiavel tem uma frase que é foda, que ele fala assim, o quão perigoso é você libertar um povo que prefere a escravidão, tá ligado? Mas não é... É aquilo, né, mano? Ninguém vai preferir a escravidão de livre e espontânea vontade. Ninguém vai acordar de manhã e vai falar assim, quero ser escravo. Ele vai ser induzido aquilo ali. Então, essa escravidão tem cheiro de liberdade, entendeu? Essa escravidão tem cheiro de liberdade. É como se ele tivesse construído... É como se esse sistema aí tivesse feito um... Um... Um frango assado, entendeu, mano? Tem cara de frango assado, tem cheiro de frango assado, mas é merda. É merda. E eles estão fazendo o trabalhador comer isso com vontade, porque os trabalhadores estão sentindo o cheiro, estão vendo, mas não estão... Não estão... Não estão levando mesmo a realidade pra dentro de si, entendeu? Então, eles vão induzir. Não tem mais como o sistema colocar uma algema na sua mão e uma corrente no seu braço e te escravizar. Não pode mais. O mundo não permite mais isso, entendeu? Então, eles vão fazer você mesmo colocar essa algema no seu braço. Então, eles criam essas coisas aí de empreendedorismo, de... Acaba com a autoestima do trabalhador, fala que o trabalhador... Trata o trabalhador... Você vai ver na televisão, trata o trabalhador como burro. A televisão trata o trabalhador como burro, como idiota, é o porteiro burro, é a empregada fofoqueira, sabe? É o cobrador de ônibus... Sabe? Quando que na televisão você vê uma novela tratar um trabalhador como um ser inteligente, algo forte? Então, eles vão destruindo a autoestima do trabalhador, do preto, do gay, da mulher, do índio, certo? Há um ponto onde a gente, em uma hora, a gente vai querer ser eles. Então, ou seja, eu fico falando na internet, na TV, nos outdoors, em todos os meios de comunicação que eu domino, que eu domino, que você é feio, você é feio, você é feio por muito tempo, você é feio, você é feio, depois você é feio, e depois eu começo a introduzir a ideia de que eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito. O que você vai fazer, mano? Você vai querer ser eu, mano. Ninguém quer ser feio, mano. Entendeu? Ninguém quer ser feio, tá ligado? Você vai querer ser eu. Então, o trabalhador, ele não quer mais ser trabalhador. Ele quer ser patrão. Há muito tempo ele quer ser patrão. Ele quer ser empreendedor. Entendeu, mano? E ele não tem essa visão de, num longo alcance, pelo menos no momento, ele não tem ainda. Pra enxergar que o patrão é que tá fazendo... É a existência de um patrão que faz toda essa merda acontecer, mano. Entendeu? Um rico, ele fabrica um monte de pobre, mano. Não existe rico sem pobre. Não existe patrão sem trabalhador, mano. Entendeu? Então, é isso. que você tá sofrendo porque você é pobre? Você quer ficar rico? Então, você tem que entender que esse caminho de ficar rico é fazer outras pessoas sofrerem. Você vai necessitar de pobres pra você ser rico. Não existe um sistema onde todo mundo é rico. Entendeu? Não existe um sistema onde todo mundo é rico. Claro, né? Aí, eles falam assim, ah, então a proposta é o quê? É todo mundo ficar pobre? Não, é todo mundo ficar igual, mano. Todo mundo se ajudar, todo mundo colaborar, entendeu? Por que um tem que estar acima do outro na sociedade? Por que um tem que andar de helicóptero e o outro tem que andar num busão lotado? Por quê? Certo? É isso aí. Então, essa é a visão. E a realidade é que a gente... Esse discurso na internet não chega em quem precisa chegar. Não chega, mano. O trabalhador não vai parar uma hora pra ver uma live no canal da Oxford, do Galo de Luta. Ele vai pegar fake news que o Galo é um... financiado pelo PT e tá querendo introduzir ideias comunistas na favela, na moto. Então, ele vai nessa informação fácil. Ele não vai vir na verdade. Eu aprendi assim, ó. A verdade é difícil. A verdade é difícil. A mentira é fácil. Ele vai no fácil. Entendeu? Claro. E aí, você tem, assim... Chega algumas empresas que entrega sempre teve. Sempre teve entrega. Sempre teve. Mas aí, chega essas empresas de aplicativo gigantescas e dominaram o setor. É. Então, você acha que essas empresas elas estão também contribuindo mais pra desigualdade? Porque se antes você já tinha entrega e agora piorou a situação? Claro. Claro, mano. Veja bem, mano. Hoje em dia, esse pessoal que faz faculdade aí de economia, de não sei o quê, de tecnologia, eles não estão pensando em salvar o mundo, não, mano. Eles estão pensando em conquistar o mundo, mano. Entendeu? Eles estão pensando em conquistar o mundo. É por isso que que eles odeiam o Paulo Freire. Por isso que tem tanta gente falando mal do Paulo Freire hoje. Porque o Paulo Freire tinha uma educação libertadora, mano. Era uma ideia de educação que liberta. Não é uma ideia de educação conquistadora. E muita dessa educação hoje que está posta aí pra eles é uma educação conquistadora, mano. Ó, você tem que fazer faculdade porque você vai ficar rico, você vai ganhar o mundo, você vai incrível, você vai inventar uma coisa, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, ou seja, as pessoas querem andar no ritmo do capitalismo que é conquistar o mundo, não é libertar o mundo. Morou? Não é libertar as pessoas, é conquistar as pessoas. Então, eu vou fazer uma faculdade, vou criar um aplicativo e vou ficar famoso, vou ficar rico, vou mostrar o quanto que eu sou fogo. Ó, criei um aplicativo e agora meu aplicativo é uma das startups mais cobiçadas do mercado. É isso que eles querem, é isso que eles queriam. E é isso que eles estão tendo. Entendeu? É isso que eles estão tendo. Eles não criaram uma startup de entregas pensando, pô, vamos conectar os trabalhadores com os restaurantes, criar uma rede, fortalecer os pequenos restaurantes, fortalecer os entregadores, porque a gente está querendo construir um mundo melhor, mano. Certo? Vamos, vamos, vamos fazer isso. Não foi isso, mano. Não foi isso. Não foi isso. Eles criaram para isso mesmo. Para ficar rico, para ganhar dinheiro e no caminho de você ficar rico, é louco isso, né? Porque fica parecendo que eu estou fazendo voto de pobreza. e eu não sou esse cara que faz voto de pobreza, não, mano. Quero viver bem, quero viver bacana, quero ter as coisas também. Mas a realidade é que nesse caminho louco de você querer ficar rico, de você querer conquistar o mundo, ixi, mano, você pode ser vitorioso nisso, você pode conseguir, entendeu? Mas vai, você tem que saber que no caminho gente vai sofrer, hein? Gente vai sofrer. Vai sofrer. Porque você não vai ficar rico do nada, mano. Não vai cair um malote de dinheiro. Você vai ter que arrancar esse dinheiro de alguém com a sua inteligência, entendeu? Com a sua capacidade, com a sua meritocracia. Total, total. Na riqueza tem, né? E aí, mano, você vai ficar rico, só você rico, isso quer dizer que vai faltar pra alguém. E aí, isso foi legal que você falou dos pequenos restaurantes, porque a gente vê que também tem uma articulação de restaurante que no começo achava que o aplicativo era uma coisa boa e que descobriu que não também. Então, você vê cada vez mais notícias de jornal, pessoal se organizando, reclamando que as empresas de aplicativo criam seus próprios restaurantes, aquelas Dark Kitchen, que é um monte de restaurante no mesmo lugar, entram em sociedade. E aí, vocês têm um diálogo com essa galera? Rola uma conversa? Como é que está? Tem alguma articulação ou por enquanto ainda não? Então, irmão, é aquilo que eu estou falando pra você, mano. A gente está fazendo a luta e esbarrando num monte de coisa e precisa parar de esbarrar nessas coisas, entendeu? Eu acredito que tem que voltar pra realidade. Eu acredito que tem que voltar pra realidade. Eu não vou ficar aqui assumindo o discurso de falar pras pessoas deletarem as redes sociais e voltar pra rua porque eu acho que isso aí é meio que guerra perdida, entendeu? Mas precisa voltar pra realidade, mano. Precisa voltar pra realidade e repensar o uso das redes sociais, repensar a internet, essas ideias não vão chegar nessas pessoas por aqui, mano. Não vão chegar nessas pessoas por aqui. Tem que entrar dentro do restaurante, pegar o pequeno restaurante lá, trocar a ideia com o dono e falar assim, irmão, você já percebeu o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo, mano. O aplicativo, ele está fazendo nesse exato momento a mesma coisa que você tem. Ele está criando um concorrente pra você. Você acabou de lançar uma hamburgueria, certo? E você não tem dinheiro pra isso, concorda? Você está fazendo na raça. Você está divulgando na raça, você está comprando sua carne na raça, você está fazendo na raça, você está lidando com um monte de problema na raça. O aplicativo está cheio de dinheiro, certo? Ele vai lançar uma hamburgueria aqui do lado, aqui, e aí você está no aplicativo ali dele, certo? Qual que você acha que ele vai colocar em primeiro pras pessoas comprar? O seu ou o dele? Então não acredita que você é amigo dele, mano, porque ele quer te destruir, ele quer tomar o seu lugar, ele quer monopolizar o mercado, igual todos esses, mano. Sabe qual que é o tesão do capitalista, mano? O tesão desses caras é monopolizar tudo e falar assim, e dominando, bom bril, ó, bom bril, palha de aço é o caramba, o negócio é bom bril, morou? Você vai comprar bom bril, você não vai comprar palha de aço, firmeza? Dominamos a cena, mas é foda mesmo, ó como é que nós é foda, é isso que eles querem fazer, mano, entendeu? Então eles não querem nem, esses aplicativos, eles não querem mais nem que você peça comida, eles querem que você peça um iFood, querem que você peça uma Rappi, querem que você peça, eles estão brigando entre eles lá e brigando com o mercado pra isso, então o que ele vai fazer? Ele vai destruir você, pequeno restaurante, entendeu? Se eles estão brigando entre eles mesmo, que são peixe grande, imagina você que é um girino, que é um peixe beta, que é um desse tamanho, mano, eles vão destruir você, eles vão acabar com o seu negócio, eles vieram pra acabar com o seu negócio, porque o negócio deles se alimenta do seu negócio, se alimenta da minha força de trabalho, se alimenta da sua força de trabalho, não fica achando você, até o dono da pequena hamburgueria, ele também não é empreendedor, ele também não é, é ilusão isso aí, mano, ilusão mano, esse bagulho é ilusão, não, o cara tá empreendendo sim, cara, o cara montou a hamburgueria dele, tal, 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 tem que entender a lógica, a conjuntura do mercado, das coisas, será que é mesmo? Ou será que ele tá servindo de alimento? Será que ele é a ração desses tubarão aí? Será que ele é comida de tubarão? Entendeu? Porque os tubarão tá vindo, entendeu? Os tubarão pode tá quietinho, pode não querer comer o negócio dele agora, mas será que daqui 5 anos não vai querer comer? Será que daqui 10 anos vai querer comer? Será que os caras não tão engordando ele pra na hora certa comer ele? E aí? Entendeu? Então tem que chegar ao vivo, mano, ao vivo nas ideias. Posso ser que essas ideias cheguem um ou outro, mas sinceramente, da forma que eu gostaria, não chega, mano. Essas ideias que a gente dá aqui, essas lives que eu tenho feito, tudo que eu tenho feito, é muito bacana porque conseguiu juntar um pessoal já entendido da luta. Juntou esse pessoal já entendido da luta, entendeu? Mas servir como papel de desconstrução pra esse Brasil que tá mal construído, ainda não serviu, entendeu? Tem que desconstruir no mundo real mesmo, na realidade. Pode crer, pode crer. E aí, só alguém aqui não entendeu, sim, os aplicativos, às vezes, eles investem em restaurante, criam vários restaurantes juntos no mesmo endereço, convida empresário pra fazer junto, sociedade e tal, galera. Às vezes você tá pedindo hambúrguer do José, hambúrguer do José não é do José coisa nenhuma, e ali onde faz hambúrguer do José faz pizza, faz comida japonesa, faz um monte de parada junto, eles chamam até de dark kitchen, sei lá como é que chama esse troço, e aí acaba privilegiando isso ao invés dos outros restaurantes. Então, meio assim, é que nem o Galo tava falando, foi um conto da sereia, conto da sereia aí que atraiu um monte de restaurante pra dentro de aplicativo, e aí de repente o cara para de vender porque tá privilegiando o restaurante que tem sociedade com as empresas e tal. Então, você vê que a treta, o problema é em várias frontes aí, que é um monopólio, um controle, você tem uma coisa cruzada aí do restaurante e de quem distribui o menu dos restaurantes, e a exploração dos entregadores. Aí tinha uma pergunta aqui antes de você entrar, Galo, que o pessoal mandou, a Poca mandou aqui no chat, que era sobre o PL-130. Eu queria que você falasse assim um pouco quais são os abusos, os principais coisas, tirando a precarização em geral, mas as piores coisas que os entregadores sofrem, e falasse um pouco desse PL-130 aí, como é que você vê essa parada. Ó, mano, o PL-130 luta pela legalização dos motoboys, né, mano? Fazer o Estado obrigar, acelerar o processo dos caras a obrigar os motoboys a se legalizar. E não é fácil pra todo mundo se legalizar, não, mano. Eu tenho uma visão ampla da coisa, entendeu? Motoboy, ó, veja bem, aonde vocês acham que quando os caras saem da cadeia, e os caras não querem voltar pro crime, pra onde que os caras vão? Eles vestem um terno em gravata e vão lá na Paulista tentar arrumar um trampo? Não é isso. Eles sabem que eles não vão arrumar nada se eles fizerem isso. Nenhum lugar da Paulista vai dar um trampo pra um ex-presidiário, entendeu? As pessoas não empregam a ex-presidiária. Então o que que eles fazem? Eles dão um jeito de arrumar uma moto, certo? Catar a moto e trabalhar de motoboy porque ele já desistiu do crime, mano. Já entendeu que ele tava errado naquele caminho ali e ele não quer mais voltar pra cadeia, ele não quer mais ser criminoso, ele vai trabalhar de motoboy. Entendeu? Quantos caras você acha que tá com o documento atrasado nesse momento? Que não consegue pagar o documento, tá conseguindo pagar o aluguel dele, tá conseguindo colocar comida em casa. Imagina o documento da moto. Cheio de multa. Cheio de multa. Certo? pra pagar. Não consegue licenciar o documento. Não consegue renovar a carteira de habilitação. Certo? Não consegue arrumar o negócio certinho na moto. Legalizar custa caro, mano. Pra se legalizar custa caro. Então forçar essa legalização aí dos motoboys, pra mim não é o caminho não, mano. Entendeu? Então essa PL aí a 130, ela não tem meu apoio não. Mas eu também não vou ficar aqui criticando o movimento de ninguém, entendeu? Os caras tão se movimentando aí do jeito deles. A vida é assim, mano. É movimento em cima de movimento, entendeu? Eles fazem o movimento deles, nós fazemos o nosso movimento e a gente vê onde é que a gente vai chegar, entendeu? Querer obrigar as pessoas a pensar como você, não, mano. A grande verdade é que é o seguinte, virou um negócio o seguinte, quem é a placa vermelha, motoboy que é a placa vermelha, é um motoboy que ele é mais antigo. O primeiro acidente que eu sofri de moto, eu sofri pensando em placa vermelha. Foi dois minutos que eu parei pra pensar no com do moto, dois minutos que eu parei pra pensar, preciso me legalizar ali em 2012, que eu falei, porra, mano, preciso me legalizar, senão os caras vão me tirar da rua. Quando eu voltei em cima, eu já tava quase em cima do carro, bati a moto, entendeu? Porque você fica pensando, os caras vão te tirar da rua. Vocês já prenderam moto na rua aí, que era a placa cinza aí, com baú, não sei o quê. Então o que acontece? Os motoboy mais antigos, eles é placa vermelha. Porque naquela época ali eles já tomam muito tempo, então eles já vieram no processo, uns já se legalizaram. E tem um grupo de motoboy que tá se sentindo meio que separado da categoria, porque fala, não, a gente é mais antigo, a gente tá mais tempo, entendeu? A gente é legalizadinho, a gente faz tudo certinho, entendeu? Nós não é esses caras aí, que pá, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí isso vai criando divisões, entendeu, mano? Eu não enxergo assim não, mano, eu não me enxergo nem mais como motoboy, mano, eu me enxergo como entregador, entendeu? Agora tem uns companheiros e companheiras de bike aí também, entendeu? O mundo vai mudando, a gente tem que entender as mudanças do mundo, mano, a gente não pode cair na ilusão de não perceber, ficar concentrado dentro de uma ideia e não perceber que o mundo tá mudando, o mundo mudou, mano, não é mais motoboy, é entregador, mano, é entregador, entendeu? Tem motoboy ainda, fora dos aplicativos, fora dos aplicativos, se você tá nos aplicativos, mano, esquece, você é um entregador, querer agir como motoboy num aplicativo é loucura. E se fragmentar, você tem essas grandes empresas com muito poder, controlando aí, controla a distribuição da comida, na cidade. Cara, se você fragmenta mais, você só facilita. E aí eu vejo você falando isso, do acidente, é muito... E aí você vem com o PL pra obrigar a legalização, regularização, você tem todo o risco. Você tem... A empresa, se não tiver entregador, não tem aplicativo. Mas, ao mesmo tempo, todo o risco tá no entregador. Todo o risco, de acidente, o custo da moto, a chuva, a doença, todo o risco tá aqui, nada tá lá. é uma relação muito desigual entre vocês. É louco isso, porque se você for pegar, pro seu hambúrguer chegar na sua casa, o restaurante, ele precisa... O restaurante precisa pagar aluguel, precisa pagar salário do... dos trabalhadores, precisa pagar matéria-prima, precisa pagar embalagem, certo? Precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa pagar imposto, precisa pagar um monte de coisa, pro seu hambúrguer ali, tá? Pum, certo? E aí o motoboy precisa pagar prestação da moto, gasolina, alimentação dele na rua, equipamentos de trabalho, bag, capa de chuva, capacete, tudo ali certinho, certo? Correr o risco de se acidentar, de perder a vida, de ficar paraplético, de ficar válido, pra o seu hambúrguer chegar na sua casa, certo? O que o aplicativo fez nesse caminho? Nada, mano. Só facilitou pra você no seu celular clicar lá, ó. A única coisa que o aplicativo fez foi trabalhar com a sua preguiça de ligar o aplicativo e ó, clica lá, o hambúrguer vai chegar na sua casa. Então parece que é mágica. Parece que é mágica. Parece que você clicou um botão e o hambúrguer apareceu na sua casa. Nessa mágica, mano, muita gente se ferrou aí. Tem muito trabalho acontecendo que agora tá mais escondido, né? Claro. E aí as pessoas não vêm, não vêm e não se conectam. É que nem comprar, a pessoa vai comprar uma bandeja de frango no supermercado, mas tem toda uma coisa que acontece desde o campo até o frango chegar aqui. E tem muita coisa que acontece que não é legal ali. O frango não vem em bandeja, né? É isso aí. O hambúrguer não chega aí. E tudo, né? Esse óculos que você tá, essa camisa que eu tô vestindo, esse fone, esse celular, pra tudo existe uma história por trás, porque tudo foi a força de trabalho que fez. Então como é que foi isso feito? Será que a gente não precisa começar a se questionar? Como é que as coisas estão chegando aqui? Como é que eu peguei esse pacote de arroz fechadinho, paguei tanto e agora vou cozinhar aqui pra minha família? Certo? Então a gente precisa se questionar o caminho, porque a gente vive na chegada, né? Vive pela chegada. A gente vive pelo produto final, pela chegada. E a chegada é a morte, pessoal. Vocês querem saber qual que é a chegada mesmo? A chegada é a morte, mano. O caminho é a vida. Vocês querem a vida? Então vocês vão ter que ir pelo caminho. Agora se vocês quiserem a chegada, é a morte. Entendeu? Então se a gente for viver pela chegada, é isso aí, mano. Agora a gente tem que começar a pensar nos caminhos, entendeu? Questionar os caminhos e viver pelos caminhos. Entendeu? Então o caminho que esse arroz, o caminho que esse pacote de arroz teve que fazer pra chegar até a partineira do supermercado pra você comprar, é bom que você questione isso. É bom que você questione o hambúrguer. É bom que você questione os caminhos. Entendeu? Porque se você ficar apegado na chegada, só pela chegada, a morte vai ser acelerada, viu? Pode ter certeza disso. Você não tá fazendo isso mal só pras pessoas por trás. Porque você é por trás de alguma coisa também. Você é uma força de trabalho que alimenta alguma coisa. Você é uma força de trabalho que alimenta alguma coisa, que alimenta alguém. Entendeu? E aí tem um monte de gente ficando rico com essa força de trabalho, bilionário, trilhardário, certo? Lá em cima. E a gente aqui embaixo achando que tá tudo muito bacana. Olha, chegou um hambúrguer na minha casa. Que mágica. Essa mágica tá ferrando todo mundo, mano. Até você que clicou nela, entendeu? Até você que acha que tá sendo beneficiada por ela. Eu não sei se você assistiu um filme que chama Você Não Estava Aqui. Mas o filme mostra, assim, muito bom. Você conhece a história de Corey Salteado, mas aí ele mostra uma família e aí é isso. O cara, ele sai do emprego dele pra virar empregador. Tipo uma Amazon, assim, entregando produto. E vai cada vez mais essa coisa da pontuação, do tempo da entrega, não pode, sabe? Não pode dar nada de errado. E é tudo nas costas dele. E aí o negócio vai detonando a vida dele, a vida com a família. E a mulher também. A mulher, ela é enfermeira, cuida de idosos, mas ela também tá trabalhando pra um aplicativo. Que agora é um aplicativo que coloca a cuidadora de idosos pros idosos. Então, aí essa relação de trabalho precarizada e que cria um tempo impossível e que dá cada vez mais condições e te dá todos os riscos. O filme é meio assim, até é um nó no estômago porque ele coloca como se isso aí fosse futuro. E aí é o que eu queria te perguntar. O nosso futuro apocalíptico é esse? Não vai ter mais trabalho? Todo mundo vai ser trabalhador de aplicativo? Bom, eu acho que a gente tá arrumando pra isso, né? A gente tá caminhando pra isso. Caminhando cada vez mais pra isso. Caminhando pra viver esse mundo de mentiras cada vez mais, entendeu? Pra viver essa mentira. Porque mentira é uma coisa confortável, mano. Se tem uma coisa que é confortável, é a mentira, mano. Você traz sua esposa. Sua esposa falou onde você tava? Você fala assim, ah, tava no emprego. Acabei ficando até mais tarde no emprego, no trabalho. Confortável, mano. Difícil seria você falar, porra, tá te traindo, meu. Tá difícil a vida. Nosso casamento não tá dando tanto certo. Eu não aguentei a tentação e acabei cedendo a tentação e te trair. Então você vai contar uma mentira porque uma mentira é confortável, entendeu? Então a mentira deixa confortável. O que que é confortável? Você bate mil fotos. Você escolhe uma pra postar na internet. Aqui você tá mais bonito. Aqui você se sente mais confortável. Entendeu? Mas a sua realidade é as 999 fotos que ficaram pra trás. Entendeu? Que você não quis postar. Entendeu? Então esse negócio de ficar confortável esse negócio de ficar confortável é cada vez mais confortável cada vez mais confortável vai chegar uma hora que você não vai conseguir levantar do sofá, mano. E talvez seja um uísque que eles queiram, entendeu? Que você dependa você dependa cada vez mais pra tudo, entendeu? Olha ao seu redor, mano. Olha ao seu redor. Se você acha que não tem gás faltou o gás o botijão de gás e você não consegue se alimentar você não consegue fazer sua comida porque não tem gás mano, você tá na teia você foi pego porque a gente teve uma época que não existia o botijão de gás e não estava aí viveu bem, entendeu? Se você acha que você não consegue viver sua vida sem um micro-ondas se você acha que você não consegue viver sua vida sem nada que tá ao seu redor sem nada que precisa de... certo? Entendeu? Você quer se divertir você precisa de dinheiro você quer comer você precisa de dinheiro você quer viver qualquer coisa você precisa de dinheiro, mano. Ou seja é isso que eles querem cada vez mais, mano que tudo precise de dinheiro, mano nada é de graça é isso que eles querem implantar nada pode ser de graça entendeu? O capitalismo odeia tudo que ele não pode comprar, mano o amor pode ser comprado? Se não pode ser comprado o capitalismo vai ter um problema com o amor ou ele vai tentar transformar o amor num produto de qualquer forma, mano até que isso até que essa mentira colhe e você passe a comprar o amor passe a comprar amizade passe a comprar companheirismo passe a comprar as coisas que não pode ser comprado porque se não pode ser comprado o capitalismo sente isso como como uma ofensa, entendeu? Porque é interessante o capitalismo que tudo seja comprado o interessante para o capitalismo é que Deus seja uma nota de 100 Deus seja o capital Deus seja um número entendeu? Deus seja algo sabe, mano? Deus seja alguém muito rico alguém muito próspero alguém que olha, Deus sabe? Então a ideia do capital é essa, mano você está ligado? então se a gente está arrumando para esse apocalipse claro, mano claro, com certeza com certeza agora o papo é como é que a gente faz para retroceder, né? como é que a gente faz para mostrar para as pessoas que isso que parece estar deixando a vida delas confortável isso que parece estar facilitando a vida delas na verdade está ferrando com a vida delas está levando elas por um caminho complicado, mano ó o dilema das redes é confortável a história do dilema das redes ela é confortável por isso que eu acho bacana ela chega de uma forma confortável e te e te coloca ali numa situação confortável para ir para cima dessa luta agora tem a história do Anna Bomber que é desconfortável tem a história do Anna Bomber que é desconfortável que é um serial Bomber dos Estados Unidos que já pregava isso lá atrás que a tecnologia estava transformando as pessoas em escravo entendeu e o grande problema não é a tecnologia eu entendo assim o problema não é a tecnologia o problema é é aonde está na mão de quem está essa tecnologia quem é que está operando essa tecnologia ela está operando essa tecnologia para o mal, mano ela não está operando a tecnologia para o bem, mano porque a tecnologia é incrível, mano alguém que não tem uma perna e que pode voltar a ter uma perna, mano isso é incrível, mano você não olha a rede para que as redes sociais deveriam servir vamos lá você perdeu o seu filho, mano seu filho sumiu e aí você reencontra seu filho na rede social, mano você reencontra as pessoas que você já não vê há anos pela rede social pessoa que foi morar na Patagônia outro foi morar na Austrália e você consegue voltar a ter contato por essa pessoa, mano só que não é isso não é para isso que a rede social serve a rede social serve as redes sociais servem para outras coisas entendeu então a tecnologia ela é incrível, mano o ser humano é tecnológico o ser humano ele vai buscar tecnologia o fogo é uma tecnologia a roda é uma tecnologia certo? então tecnologia é bacana, mano só que se eu pegar esse fogo e utilizar esse fogo para dominar a minha aldeia dominar as pessoas ao meu redor então estou utilizando essa tecnologia para o mal agora se eu utilizar esse fogo que eu descobri para aquecer as pessoas ao meu redor para chegar lá na minha aldeia e falar pessoal agora ninguém vai mais passar frio, mano olha o fogo aqui firmeza? senta aí vamos fazer uma fogueira vamos se esquentar entendeu? vamos fazer as coisas mais bacanas agora se eu chegar com uma tocha lá oprimindo as pessoas vem não que se eu te queimo e dominar todo mundo ali todo mundo achar que eu sou um deus que eu sou poderoso e agora eu vou dominar a coisa toda é isso então eu acho que o problema em si não é nem a tecnologia é na mão de quem está a tecnologia e como é que vai fazer para tirar isso da mão dessas pessoas? como é que faz para tirar o poder do capital da mão dessas pessoas? como é que faz para tirar a tecnologia da mão dessas pessoas? sem uma coisa desconfortável sem uma situação desconfortável sem algo vamos lá na palavra mais bruta da coisa sem algo revolucionário sem uma coisa problemática porque só chegar lá bater na porta e falar assim poxa mano vocês estão vendo que vocês estão fazendo mal para o mundo com essas ideias? eles vão falar pô é mesmo como é que a gente deveria fazer? assim aí os caras vão tentar mostrar o que eles estão fazendo mas na realidade eles não vão fazer mano é pelo lucro enquanto a vida enquanto a direção das pessoas forem o capital forem o lucro não tem não tem sustentabilidade não tem nada dessas ideias aí que vai vai funcionar não as pessoas querem ficar ricas querem ficar milionárias bilionárias querem vencer querem conquistar o mundo querem ser foda individualmente não coletivamente claro e a luta é uma só a gente tem que entender também que as coisas estão conectadas que a mesma força que faz a Amazônia queimar e não acontecer nada é a mesma força que está fazendo esses aplicativos que dominam o documentário que você falou do dilema do dilema das redes ele também se aplica aos aplicativos de comida que também estão pegando os seus dados e te influenciando nas escolhas que vocês fazem que a gente faz todo mundo eu acho que mais do que eu acho que mais do que coletar esses dados dessa forma tradicional eles estão coletando outros tipos de dados que são muito mais importantes e muito mais valiosos tipo por exemplo quanto tempo um trabalhador aguenta trabalhar sem reclamar sem fazer greve aguenta trabalhar 12 13 14 horas por quanto tempo ele aguenta por um mês por dois meses por três meses por um ano certo quanto tempo um trabalhador aguenta trabalhar na chuva duas três quatro cinco horas quanto tempo um trabalhador aguenta trabalhar num sol escaldante então eles estão coletando esses dados do trabalhador também o que o trabalhador aguenta o que ele não aguenta o que ele suporta o que ele não suporta aonde que ele estoura quando que tem que renovar esse ciclo então por exemplo um trabalhador aguenta trabalhar cinco meses ganhando menos que um salário mínimo ganhando menos que um salário mínimo trabalhando 12 horas por dia ganhando menos que um salário mínimo então cinco meses é a hora que eu tenho que renovar esse trabalhador e colocar um novo trabalhador eu tenho gente na fila desempregada querendo trabalhar igual louco ele é sangue novo esse cara que já está cinco meses no aplicativo ele já está quase no limite dele de não aguento mais isso daqui então é antes de deixar ele estourar bloqueia ele e coloca o cara novo para ele trabalhar mais cinco meses entendeu então eles estão coletando esses dados também então vai chegar uma hora que os correios vai virar um aplicativo e aí eles vão vender esses dados para o correio e falam assim está vendo esses dados aqui é o manual de como explorar alguém de forma mais eficaz sem que isso vire greve sem que isso vire motim sem que isso vire uma explosão sem que isso vire algo entendeu está aqui você pode explorar esse trabalhador assim 12 horas por dia os caras vão colocar numa planilha vão colocar no powerpoint vão passar na televisão lá para os empresários numa sala escura fechada que ninguém vai ver ok esse trabalhador ele aguenta trabalhar seis meses 12 horas por dia ganhando menos com salário mínimo só que quando der seis meses esse trabalhador vai então qual que é as coisas você precisa ter gente de reserva sangue novo para tirar esse cara e colocar gente nova porque aí você vai ter mais cinco meses e aí você vai refazendo esse ciclo vai refazendo esse ciclo entendeu vai refazendo vai refazendo vai refazendo e você nunca vai ter problema então além de ser esse coletor de dados tradicional que tem por aí que coleta suas emoções que coleta o que você pensa o que você deixa de pensar ele está coletando a questão física também o que esses trabalhadores aguentam o que eles não aguentam como que eu faço para explorar eles da forma mais eficaz possível isso vai ser vendido para outras empresas então por exemplo sua empresa você trabalha com jornalismo e aí a empresa de jornalismo a revista o jornal vai virar um aplicativo para te contratar e eles vão vender isso para os caras falar assim ah mano aqui aguenta tanto e esses dados vão ser coletados cada vez mais cada vez mais cada vez mais até essa exploração perfeita esse modo de exploração perfeita estiver concretizado é isso aí é isso aí o próximo trabalhador de aplicativo vai ser você todo mundo aí que está assistindo eu se a gente essa luta acho que é contra a precarização e contra esse controle sobre as nossas vidas é uma luta é uma luta de todo mundo senão vai caminhar a gente não pode achar que é a luta a luta não é a luta dos empregadores a luta é dos empregadores mas a luta é nossa também controle absoluto e precarização total e aí Galo me conta uma coisa assim também qualquer movimento é feito de pequenas vitórias tem um caminho para chegar na mudança então assim nesse primeiro momento nesse próximo ano como é que está a situação vocês estão planejando alguma coisa alguma coisa alguma pauta específica que vocês querem para esse ano para o ano que vem como é que está essa pequena vitória para mim é conseguir ver que alguns trabalhadores voltaram a se enxergar como trabalhadores entendeu então eles estão eles voltaram a ter greve como uma ferramenta de luta uma ferramenta deles entendeu então para mim a pequena vitória é nesse sentido e conseguir colocar e na verdade tem tem uma grande vitória para mim na coisa assim que é conseguir colocar na cabeça do consumidor final de que isso está errado nós conseguimos colocar na cabeça de muita gente que isso está errado até então as pessoas falavam assim mas eu não via problema nenhum tem problema para caramba e as pessoas falam é mesmo tem problema para caramba então isso é bacana conseguir eu nunca sei o efeito tem 20 pessoas aqui escutando agora eu nunca sei o efeito das coisas que eu falo eu vejo o efeito depois esse efeito aparece na minha cara depois tem gente que assiste uma live e fala assim nossa galo mudou minha visão sobre a coisa eu falo era isso mesmo era isso mesmo obrigado já teve até gente que entrou em contato e falou assim olha que louco faz tempo que eu não leio um livro faz tempo que eu não leio um livro eu já li muito mais hoje eu leio bem menos por toda a situação da coisa e já teve gente entrando em contato falando assim porra galo eu voltei a ler por causa de você mas como assim você voltou a ler por causa de mim ele falou não mano achei interessante as ideias você falou que no seu começo você leu o que você fez não sei o que e eu já não tive tempo de ler eu falei pô vou voltar a ler então pra mim isso são grandes vitórias porque veja bem convencer o indivíduo que ele faz parte de um coletivo e de que a vida dele está na mão do coletivo e não na mão dele de que a vitória dele tem que passar pela vitória do coletivo de que a a a melhora dele tem que passar pela melhora do coletivo de que fazer esse indivíduo se enxergar como coletivo novamente pra mim é uma grande vitória mano pra mim é uma grande vitória porque a ideia do capital dos caras aí é individualizar todo mundo falar assim ó mano você é responsável por você mesmo mano você é responsável pelo seu sucesso você é responsável pela sua alimentação você é responsável por você mesmo e eu não acredito nisso eu acredito nas ideias dos índios entendeu mano é nós juntos entendeu mano nós resolve as coisas juntos entendeu tem que comer nós tem que resolver isso junto não é sozinho alguém vai ficar sem comer mano se nós for resolver sozinho pode ter certeza alguém vai ficar sem comer firmeza agora se nós resolver juntos todo mundo vai comer mano todo mundo vai comer aí tem gente que fala assim é galo mas é louco isso né porque as pessoas ficam preocupadas com as coisas mais ridículas que tem fala assim é galo mas aí todo mundo junto e os preguiçosos você tá preocupado com os preguiçosos mano sério que você tá preocupado com os preguiçosos mano sério que você vê uma imagem de uma criança lá na África lá com os osso tudo pra fora quase morrendo de sede de fome e você tá preocupado com o preguiçoso mano sério que você olha pro Nordeste vê as coisas do jeito que o Nordeste tava e tá voltando a ficar certo e você acha que o problema é o preguiçoso mano preguiçoso é seu patrão malandro sabe qual o maior problema do preguiçoso é o seu patrão mano seu patrão é o preguiçoso é mas aí eu vou trabalhar pelos preguiçosos que não quer trabalhar e tal 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 é isso que você faz já no capitalismo você trabalha por alguém que não quer trabalhar é só alguém se chama patrão bonito esse alguém se chama patrão firmeza ele não quer limpar o banheiro dele aí ele paga você bobão aí você tá com o problema com o preguiçoso você tá com o problema que a gente vive em coletivo numa sociedade mais igual porque você vai trabalhar e o preguiçoso não vai trabalhar e você vai ganhar a mesma coisa que o preguiçoso então toma capitalismo na sua vida aí você trabalha muito mais que o seu patrão e seu patrão ganha muito mais do que você firmeza? é isso aí e no Brasil é impressionante a gente faz uma pesquisa junto com o Datafolha sobre desigualdade e a galera todo mundo acha que é rico ninguém se vê todo mundo ninguém olha pra cima e fala tem alguém que tá dominando a situação todo mundo olha pra trás e fala não esses caras aqui que tão me atrapalhando o pessoal acha que o problema tá na pobreza e não em quem tá concentrando toda a riqueza Galo deixa eu te falar a gente tem cinco minutos o Instagram derruba porque o limite das lives são uma hora então se você puder aí manda uma mensagem pra galera faz uma fala porque a gente tem cinco minutos senão a gente vai sei lá por mim a gente continuava aí várias horas e o papo tá bom Bom pessoal a partir de agora já tem uns dias já que eu tô nessas ideias o meu discurso ele vai voltar pra esse caminho mano a gente precisa voltar pra realidade a gente precisa voltar pra rua tudo isso são ferramentas muito boas pra conseguir se movimentar mas a gente não pode cair na ideia de achar que a vida é aqui entendeu de que as coisas são aqui as coisas são na vida real entendeu então se a gente vê umas ideias dessas e acha bacana mas acha bacana aqui e não pratica esse bacana na vida real é não adianta entendeu então a partir de hoje o meu discurso é voltar pra vida real entendeu mano o whatsapp é muito bacana instagram é bacana twitter é bacana facebook bacana só que mais bacana mesmo é a vida real beleza mais bacana do que tudo isso é a vida real é poder trocar essas ideias olho no olho é poder transformar as coisas olho no olho num lugar onde mentira tem perna curta aqui mentira tem perna longa aqui mentira tem perna longa aqui eu posso me matar de fazer um discurso incrível mano eu posso me matar de fazer um discurso incrível no final o meu companheiro entregador que precisava ouvir essas ideias vai achar que eu sou um cara financiado pelo PT vai achar que eu sou um comunista que se introduziu pra transformar os motoboy num grupo comunista entendeu achar que eu tô querendo introduzir uma ideia dentro deles de forma coisa por quê porque não tem discurso bonito que vai ganhar de mamadeira de piroca no whatsapp não tem firmeza não tem discurso verdadeiro e bonito que vai ganhar dessas fake news é simples os caras tem mil robô pra impulsionar uma mentira dois mil robô um milhão de robô pra impulsionar uma mentira o que é nós gritando a verdade daqui na internet agora na vida real na vida real a verdade é potente a mentira tem medo da verdade na vida real agora na internet nossa a internet já é um mundo de mentiras a internet já é um mundo de mentiras entendeu então como é que a mentira não vai prevalecer aqui a mentira vai prevalecer entendeu então a minha ideia é vamos voltar pra realidade vamos voltar pra realidade porque é na realidade que nós vamos ganhar essa luta fora Bolsonaro na internet não vai rolar desculpa na internet não vai rolar não tem hashtag que vai tirar o Bolsonaro do poder desculpa desculpa não tem hashtag que vai conseguir fazer as coisas não entendeu isso é uma arma muito mais forte pra eles do que pra nós agora na vida real na vida real mano na vida real nós é potente porque na vida real a boca pode mentir o olho não consegue mentir os gestos não conseguem mentir a roupa que você tá vestindo tudo que você tá fazendo não consegue mentir só sua boca consegue mentir olha quantas coisas você tem pra falar a verdade junto com a mentira olhos gestos na internet uma frase que você coloca aquela viraliza e se transforma em verdade entendeu hoje em dia os caras conseguem fazer até um vídeo de você contando uma mentira então se a gente quiser fazer essa luta mesmo de salvar o mundo de mudar o mundo não vai ser por aqui mano a minha visão é essa eu cheguei a essa conclusão aí não vai ser por aqui vai ser na vida real então acho que é isso é isso aí é isso aí brigadão Paulo galo de luta brigadão pessoal acho que essa é a luta a luta se você anda ninguém anda aí pelas ruas do país e acha que tudo tá bom não pode ser e a maioria das pessoas que anda por aí pega ônibus que é a gente que trabalha é o que a gente sente e se a gente sair da internet e começar a se organizar acho que essa é a luta e as coisas podem mudar obrigado gente grande abraço Paulo valeu valeu pessoal tamo junto